Galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, vou falar com vocês nesse vídeo a respeito dos campeonatos que serão liberados ou não, tá bom? Estão dizendo que vão ser liberados só a partir de agosto, só que não é uma certeza, tá? Então eu estou aqui hoje num sítio aqui na região de Esmeraldas e resolvi fazer esse vídeo para passar esse comunicado para vocês aí. Por quê? Nós que criamos canários, né? Estamos aí ansiosos para que um dia venha acontecer ali os campeonatos novamente, né? Exposições, os campeonatos aí de canários. Eu mesmo tenho alguns que pretendo estar participando aí com eles dos campeonatos aí, né? Só que a partir de agosto eles vão estar recapitulando para ver se vai acontecer esses campeonatos. Mas até então, até agosto, não vai rodar campeonato, não vai ter campeonato aí, tá? Não vai ter aí rodas de canários, né? De exposições. E eu queria estar falando com vocês a respeito disso, por isso eu fiz esse vídeo aqui. É um vídeo rápido, tá? Para estar falando com vocês a respeito deste assunto aí. Não vai haver campeonatos até o mês de agosto. Mês de agosto em diante ali, eles vão estudar para ver se vai acontecer aí os campeonatos. Beleza? Exposições aí dos canários. Essa é a informação que eu tive aí. É uma informação bem quente, de fonte segura. Que me passaram essas informações aí e eu vim passar para vocês aqui, tá bom? Se você gostou do conteúdo, já se inscreva no canal, já deixa aquele coração maroto. E Jesus abençoe cada um de vocês sempre. Muito obrigado.